Por isso, o Marcos Souza, nosso comentarista, já está aqui conosco. Marcos, a pergunta que fica é, o governo demorou muito para tomar providências como essas? Boa noite. Já são 10 dias de fortes chuvas e os primeiros anúncios efetivos vieram só agora, né Camila? Boa noite para você, para o Lucas e para a nossa audiência sempre qualificada. Temos quase 110 mil paranaenses que, de alguma forma, foram afetados pelas chuvas até esta quarta. As equipes de reportagem do Grupo RIC estão mostrando diariamente a realidade nas mais de 80 cidades do Estado que estão com problemas. Eu mesmo estive em Rio Negro na semana passada e voltei lá ontem. Pude reportar de perto a situação que é desoladora. A água quase encobrindo os fios de energia dos postes da rua. Não dá para fingir que não tem nada acontecendo. Ontem, o governador esteve em Brasília, cobrando recursos do governo federal, que até agora não vieram. Aliás, o governo federal demorou para agir nas fortes chuvas lá no Rio Grande do Sul e também age com lentidão para socorrer o Paraná. Sabe o que eu estou sentindo falta? Daquelas imagens dos políticos colocando o colete laranja e indo para o fronte. Pode até parecer que eles sejam populistas em um primeiro momento. Mas é importante que eles estejam presentes nas áreas afetadas por um motivo bem simples. Ver a realidade sensibiliza. Precisam sentir de perto a angústia das mais de 13 mil pessoas que não podem voltar para casa nesse momento. Os desabrigados têm pressa e por isso é importante deixar de lado pequenas disputas eleitorais e acelerar a ajuda a quem precisa nesse momento. Camila. E para essas pessoas faz toda a diferença ver os políticos ali porque traz essa esperança de que essa situação vai se resolver, Marque. Muito obrigada pela sua participação.